O barulho das águas é quase música para os ouvidos e esperança de que os dias de torneiras secas não voltem mais. Estamos na estação de captação de água do rio Meia Ponte, criado há 29 anos. Ele abastece quase 60% da população da Grande Goiânia e leva água aos moradores de 317 bairros da capital. No período da seca, o jornalismo da Record TV Goiás esteve aqui e mostrou a situação dramática. No lugar do rio Caudaloso, apenas um filete de água, tudo seco. Na régua de nível, a água atingia dois metros abaixo do que está marcando agora no período de chuvas. No período mais crítico da seca, os nossos colegas até conseguiram atravessar a pé o leito do rio de uma margem a outra, bem aqui nesse trecho. Foram quase 90 dias sem que uma única gota de água passasse aqui pela estação de captação do rio Meia Ponte. Agora com a retomada das chuvas, a estação consegue voltar a trabalhar com o volume de vazão de 2.300 litros por segundo, garantindo o abastecimento de mais de 300 bairros de Goiânia e municípios vizinhos. E mais importante do que chuvas fortes, são as chuvas frequentes. As chuvas de verão, essas chuvas de fim de tarde, muita intensidade, mas de curta duração, para a gente ela não é interessante porque ela gera um escoamento instantâneo. Mas passou essa água, ela foi embora. Interessa para a gente aquela chuva bem distribuída e mansa. A chuva que vai recarregar os lençóis pré-áticos que mantém a vazão do rio no período da seca. Para evitar a falta de água em 2018, o governo aposta na união dos sistemas Meia Ponte e Mauro Borges, que armazena água do Ribeirão João Leite. Para isso devem ser investidos 300 milhões de reais. O sistema Mauro Borges entrou em atividade no mês de setembro, com capacidade de vazão de mil litros por segundo. E isso deve dobrar. O início de operação do Mauro Borges vai dar um refresco, reduzir a área de influência do sistema Meia Ponte. Com isso a gente consegue manter a regularidade do abastecimento. Moradores do Jardim Curitiba, ali bem pertinho da estação de captação, sofreram com a falta de água. Ficamos aqui dois, três dias consecutivos. Como se diz, quem tem criança, igual aqui mesmo no comércio que a gente está aqui na casa de carne, um cliente meu aqui. Transtorno geral, questão de limpeza, aceio, que dá mau cheiro. A gente já teve que buscar água no vizinho. Eles têm medo de que o problema se repita este ano. Está muito ruim de chuva, né? Vamos ver se esse ano vai ser melhor de chuva do que os outros anos, porque senão vai faltar água de novo. Se não tomar providência, vai acontecer. Esse governante tem que tomar providência. Mas eles também sabem que cada um precisa fazer sua parte. Cada um tem que diminuir, gastar mais pouco, porque senão fica sem água mesmo. Vejo geralmente gente lavando a calçada com mangueira. Como se diz, é aquele tal do banho demorado. É a tal da comodidade hoje também da máquina de lavar desperdiça demais. Engloba muita coisa e a população, infelizmente, eu assim, estou falando não do povo, estou me incluindo também. A gente não conscientiza. Obrigado.